Música 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 I want to walk for you I said, trust me now Trust me now Is it regalariri? 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 Pharah Pharah Is it regalariri? boards He goes Isere galariri, guapero, isere galarere Isere galarere, guapero, isere galarere Oh, meu amor, gala Ogné nememã Oh, meu amor, né cunca Oh, meu amor, gala Café mofo, fenecia Assim, meu amor, gala Isere galarere, guapero, isere galarere Isere galarere, guapero, isera galarere Oh, meu amor, gala Ata vista regala Ava de ferre galar Isere galarere, guapero, isera galarere Oh, meu amor, ho gala Isera galar 함께 Isera galarhh Isera galar Haha Música 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 Oh, I'm okay. I want to pray, you know, in Jesus' name. In the wonderful name of Jesus we pray. Heavenly Father, we thank you because you are God. We live to name higher above every other name to God because there is no one to be compared unto thee. Thank you for what you did in our church today. We bless you. We say, let your name be glorified in Jesus' name. That he that gives a cup of water to the prophet shall receive the reward of the prophet. That we say, God, that you, the Lord, will bless your servants and million fools in Jesus' name. We will cover the drink in the blood of Jesus. I don't know. Música 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 Taleta-kum-u票 O táleta kunne mùa mùa mùbise O sim wise vau mùùbise O sim vo vau mùbise O sim vo vau mùbise O sim vo vau mùbise O táleta kunne mùa mùbise Vinnie, vinnie Yonye, donna, forry Minye, minye, kionye nezirike Okejizosia vago, urubana gosiru Okejine ketenye uwa, asimurubana gosiru Ojele nanyanaku, makana gosichupwana uwa Onerupa kandumiri, onye pwere onara Onye uero tupega, narangosi, kesini wabea Talita, talita, talita kumie Talita kumie, opo kweja chundi mbojo Chizosia vago, opo kusiriki Sina uragikulie, sina yembukikulie Sina bigikikulie, talita kumie Talita kumie, talita kumie Osege mwa mbogele Chizosia vago mbogele Osege mwa mbogele Ose la ya gigile Eze luna bibile Ose ne gogogele Ose nikegebele Ose mwa mbogele Talita kumie, talita kumie Owa mbogele Ose na ya mbogele Ovo mbogele Ose mo talita kumie Ose gita lita kumie Chizosia vago mbogele Ose mwa mbogele Ose na ya mbogele Ose na ya mbogele Ose ne gogo mbogele Ose na ya mbogele Eze luna mbogele Owa mbogele Ose na ya 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 mbogele E que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai. E que não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai. E que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E que 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 não vai, não vai, não vai. Já vim reze neva Já vim reze neva Já vim reze neva Eme ue neki namu ue liye de manua Oye churugi no churiye Iye karana yanjo Eme ue nejizose udo kumbe kumbe mu Ipuru ue nejizose Oye 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 ue nejizose Chiku biga manemema Eme ue nejizose Oye ue nejizose Oye ue nejizose Oye ue nejizose Ike ue nejizose Ipuru ue nejizose Ipuru ue nejizose Ipuru ue nejizose Ipuru ue nejizose E guajamua, ojigijie, ojembu nobe, dade Uwere di yoga, uwere di nekemo, uwere di imanua, emano uwere di yoga Uwere di yoga, uwere di yoga, uwere di yoga, uwere di yoga, uwere di yoga Uwere di yoga, uwere di yoga, uwere di yoga, uwere di yoga Eñén govemo a monginaka Pico chevemo pico chevemo a vine Pico chevemo muo que cervevemo a monginaka aça ngigi chevemo ewe ribiko wemo a monginaka O bico ki chevemo V consigo chevemo Música 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 A Oh Ok Ok Start Ok Start OK Ok It's our I will It's the line Ok It's the line Ok Ok This last one Now This last one Ok You wait for your own Come Wait Aplausos Aplausos Jumbo Terceira Eleza Aplausos 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 O que você está falando? 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 O O que você está falando? 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 Amém. 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 In the name of Jesus Shalom, God, hear this The Bible says That when the enemy come back and forth That the spirit of the Lord shall resist And start against them Father, what we did in the life of Jehoshaphat A second Chronicle chapter 20 verse 22 We repeated our lives in the name of Jesus Father, I spent a late ambush against your people Father, Lord, they shall die before our time In the name of Jesus Christ Shalom, God, you will not die The Lord shall fight your battle In the name of Jesus Christ My God Onkuna Baba Música 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 Música